Acesso ao trevo da saída da rodovia SP-101 ficou interditada no início da tarde desta sexta-feira. H-News, Cunho Cultural, Peppers Restaurante, Self-Service e à vontade a partir de R$ 10,00. Brutus Burger, Uber Ute Tradicional de Hortolândia e 9-9 Comunicação Integrada. Qualidade com o menor preço da região. Olá pra você que nos acompanha aqui na TV Hortolândia. E o bloco de notícias começa quente. A polícia investigou o caso de um homem morto ontem à noite no Jardim Amanda, em Hortolândia. Era por volta das 9 horas da noite quando dois homens não identificados se aproximaram da vítima e dispararam 8 tiros. Dois deles acertaram o Leandro Rojo, de 33 anos, que morreu na hora. O acesso do trevo da saída da rodovia SP-101, sentido para quem entra ao bairro Terras de Santo Antônio e também para quem vai pegar a Avenida Emancipação, está interditado. Um caminhão carregado de caixas com garrafas vazias tombou e deixou muitas garrafas quebradas espalhadas pelo asfalto por volta do meio-dia. Homens da concessionária da rodovia orientam o trânsito que foi desviado. Outro caminhão da empresa foi chamado para ser feito a troca da carga. O sistema operacional das rodovias fará a limpeza do asfalto. PORGIO MÚSICA PORGIO